Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre as comunidades que exigem neste momento uma conversão pastoral. Este desafio da renovação paroquial consiste em estimular a organização das diversas pessoas e comunidades para que promovam uma intensa vida de discípulos missionários de Jesus Cristo. E isso se realiza pelo vínculo e pela partilha da caminhada, mas também pelo planejamento pastoral. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. A paróquia é fundamental para a missão evangelizadora, porém insuficiente ao se considerar outras realidades eclesiais. A complexidade da realidade atual requer meios de evangelização e recursos que não se limitam a paróquia. E coexistem outras organizações eclesiais que precisam estar sempre em comunhão com a paróquia. A vida consagrada, os movimentos eclesiais, as associações dos fiéis. Para que a conversão pastoral da paróquia em comunidade de comunidades se torne realidade, precisamos superar a tentação de uma postura pastoral que pretende contar apenas com os esforços humanos para evangelizar. Há uma tentação que sempre ameaça qualquer caminho espiritual e também a ação pastoral. Pensar que os resultados dependem da nossa capacidade de agir e programar. É certo que Deus nos pede uma real colaboração com a sua graça, mas ai de nós, se esquecermos que sem Cristo nada podemos fazer. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É preciso por isso recuperar o primado de Deus. E o lugar do Espírito Santo em nossa ação evangelizadora, pois nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo, porque é Ele o primeiro missionário, o primeiro evangelizador. A grande comunidade praticamente impossibilita de manter os vínculos humanos e sociais entre todos. Por isso precisa ser setorizada em grupos menores. A paróquia descentraliza seu atendimento e favorece o aumento de líderes e ministro de líderes e ministros leigos, indo assim ao encontro dos afastados. Não se deixa a referência territorial das comunidades maiores, mas se cria novas unidades sem tanta estrutura administrativa. A setorização é importante, mas devemos lembrar que é um meio, pois não basta de marcar territórios. Nós precisamos identificar quem vai pastorear, quem vai animar, quem vai coordenar as pequenas comunidades. E sem essa preparação destes que animam as pequenas comunidades, a simples divisão territorial, a setorização, não renova a vida paroquial. Facilmente, o grupo se enfraquece por falta de liderança. Por isso, aqui nós devemos lembrar o protagonismo dos leigos e isso exige que preparemos bem os animadores das nossas comunidades. É preciso também um novo planejamento da paróquia como rede de comunidades, evitando a concentração de todas as atividades lá na matriz. Por isso, mais do que multiplicar o trabalho do paróquia, trata-se de uma nova organização com maior delegação de responsabilidades para leigos e religiosos que atuam na paróquia. Por isso, uma estrutura mais simples, mais leve, garantirá que as pessoas se empenhem mais em viver na comunidade. Isso evitará que a comunidade se estruture como uma micro paróquia com cadastros, burocracia, serviços que não precisam ser repetidos na pequena comunidade. Ao afirmar que são pequenas comunidades, se diz que são formadas por um pequeno grupo de pessoas, onde todos se conhecem pelo nome, conhecem sua história, partilham a vida e cuidam-se uns dos outros, como discípulos missionários de Jesus Cristo. Mesmo as capelas lá no interior e comunidades já estabelecidas nas paróquias, porque tem a celebração eucarística ou dominical, estas poderiam multiplicar a formação desses grupos menores e denominá-los pequenas comunidades. No sentido de ampliar a interação e também o engajamento de muitas pessoas. E para isso não precisa que cada pequena comunidade tenha uma igreja, não, porque a casa será o lugar de encontro destas pequenas comunidades. O início da formação dessas pequenas comunidades pode ser com as pessoas que já estão atuando em pastorais, serviços, movimentos na paróquia. Por isso elas precisam de uma experiência mais comunitária do discipulado. Em seguida, devem se expandir, se multiplicar, para atrair especialmente aqueles que apenas participam da missa ou da celebração, sem nenhum engajamento. O processo seguinte deverá ser este trabalho missionário, buscando, atraindo e também acolhendo aqueles que estão afastados da paróquia, para que se integrem numa comunidade. Onde for possível setorizar territorialmente a paróquia, que assim seja feito. Onde não for, é bom seguir o critério da adesão, por afeto ou interesse. Por isso poderíamos dizer que podem surgir comunidades afetivas, organizadas a partir de carismas, transcendendo até os limites do território físico e se organizando em torno de espaços de interesse. As afinidades podem ser entre jovens, entre idosos, entre universitários, entre casais. Quando se observa a tentativa de se estabelecer em grupos de reflexão e oração, nos grandes edifícios, nos condomínios das cidades, e a meta é a setorização ou vizinhança, Logo, se enfrenta a dificuldade de formar grupos. Isso diz respeito ao fato de que, nas grandes cidades, vizinhança geográfica não significa necessariamente partilha de vida. Geralmente, quem menos se conhece é o vizinho de porta. Não se pode ser mais imaginar que os moradores de um mesmo território queiram estabelecer vínculos humanos a ponto de formarem comunidades de fé. Nos lugares de grande urbanização, a recusa em abrir as casas pode ser um fator complicador. Haverá, então, pequenos grupos que poderão ser formados por moradores de um edifício, mas haverá também pequenos grupos que poderão se formar com moradores de locais distintos e mesmo distantes. A frequência dos encontros da comunidade pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Depende da situação das pessoas. Agora, a agitação de centros urbanos espaçará mais o tempo. Em regiões rurais, o ritmo de vida poderá permitir encontros mais frequentes. O importante é garantir encontros regulares e uma comunicação entre os membros da comunidade, de modo que traduza interesse e compromisso de amizade e de fraternidade. O fundamento da comunidade está na Palavra de Deus e na Eucaristia. A leitura orante da Bíblia e os círculos bíblicos são importantes para que a Palavra determine a caminhada do pequeno grupo. E nessa comunidade, certamente, podem surgir diversos elementos, diversas vocações para os serviços e ministérios. O cuidado aos doentes, a visita aos migrantes, a catequese, a celebração da Palavra, o acompanhamento aos enlutados, a preocupação com os pobres, a preparação ao sacramento do batismo e outros. Igualmente, poderão ser desenvolvidos espaços para celebrar a vida, como a comemoração dos aniversários e as confraternizações. O apoio nas dificuldades e a alegria das conquistas pessoais e comunitárias são um momento forte. Esses são alguns exemplos da riqueza que pode ser desenvolvida nesses pequeninos grupos. E nós temos um grande trabalho para frente, que queremos realizar com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, mas com este profundo desejo de, enfim, realizar esta conversão pastoral de nossa igreja. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.